E aí gols, vem aqui no começo do vídeo só pra pedir aquele like boladão, bora bater 2000 likes, porque ainda hoje vai ter Tokyo GO no canal. E se minha voz tiver meio estranha, mano, desculpa, é porque eu estou meio doente e também eu acabei de colocar aparelho, então está mais complicado ainda de estar falando. Lembrando que essa minha série é baseada no anime Tokyo GO e tem cenas e lutas criadas por mim mesmo. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar fazendo 100% igual o anime. Bom vídeo. Ai, que saco. Cara, o que aconteceu? Por que eu não consigo usar meu equipamento? Ah, acho que é porque eu estava muito nervoso. É, deve ser por causa disso. Mas agora tem o treinamento de cavalo, eu vou me dar bem. Olá, gente. Eu não acredito. Cheguei. O que é que eu não acredito? Você falhou. Eu não sei, acho que eu estava muito nervoso ou acabou falhando meu equipamento, alguma coisa assim. Mas você já tinha uma baita experiência, você lembra da cabeça que você voou pela casa e quebrou a perna? Eu não quebrei a perna, que saco. O nosso equipamento foi inspecionado. Ah, eu não sei o que aconteceu, mas eu não quebrei a perna e eu acho que falhou, eu estava muito nervoso, deve ser isso. Verdade, Mikasa. Mikasa, o Eren pode usar isso como desculpa. Sim. Caso aconteça alguma coisa, você pode virar e falar que você estava com a perna machucada. Sai de baixo. Que isso? Meu Deus. Eu acho que é outro novato. Você está bem? Eu saí da água. Você está bem? Você está bem? Eu consegui. É, eu vi que você conseguiu cair lá de cima, mas você está bem? Eu estou bem. Meu Deus. Espera, eu preciso de um momento que eu me escurava. Tá? Gente, que cara louco. Agora eu estou mais perto do meu objetivo. Você é o... Ah, eu me chamo Jean. E vocês, quem são? Eu sou o Eren. Eu sou o Mikasa. E ela é Mikasa. E o loirinho aí? E o loirinho... Meu nome é Armin. Vocês são novatos também? Sim. É. Mas que bom que você conseguiu... Mas por que você pulou lá de cima? Ah, eu estava treinando. Eu quero entrar para a polícia militar. Para a polícia militar? Que maneiro. Eu quero entrar para as tropas de exploração. Eu também. Espera, você vai entrar para a polícia militar? É, ele quer entrar para a polícia militar. Eu quero entrar para a polícia militar. Mas você tem tanta habilidade. Mas eu não quero virar comida de titã, igual todos vocês vão virar. Mas não vai virar. Você está distorçando. Eu não vou virar comida de titã. Saiu na polícia militar os dez melhores. Não, não, não. Eu quero... Eu quero... Eu não quero ficar saindo e arriscando minha vida com medo de... De... De fracassar em alguma coisa e morrer para um titã. Vou ficar na muralha, tranquilo. Eu não vou morrer para o titã. E eu vou matar todos os titãs. E é isso que vai acontecer. Agora, esse treinamento aqui... Iludido. É, eu não sou iludido, não. Agora, esse treinamento aqui, eu vi lá que o... O comandante falou... Pegue os cavalos e domíscuam eles e saiam. Só isso. Tá certo, tá certo. Rapazes, não vamos brigar. Ó, é o seguinte. Agora, todo mundo aqui precisa ficar junto. Não se esquece que agora, na segunda parte, a gente vai domar os cavalos. E fora isso, a gente tem que dar uma ronda. Então, pode acontecer a gente encontrar titãs. É isso aí. Eu vou com vocês, eu vou com vocês. É óbvio que tem que ir junto, né? A gente tá fazendo a missão. Missão não. Treinamento. Eu vou pegar com esse cavalito. Ah! Ah! Vai, cavalo! Sai do lugar! Tem que tirar a cela dele, menino. Ah! Eu esqueci de tirar a corda dele. Meu, vocês estão batendo seus cavalitos. Eu consegui! Nossa, quer dizer que eu já passei? Não, tem que fazer a ronda. Não, mas aqui o cavalo já é meu, já. Ih! Não, volta, volta! Uh! Achei que não tinha conseguido. Ah! Meu Deus! Eu peguei meu cavalo. Ah! Ele tá louco, o que eu faço? Para, cavalo! Eni, Eni! Ai! Calma ele, calma ele! Ai! Ele tá doido! Para, cavalo! Meu Deus! Esse cara é louco. Oxi! Pera, eu vou conseguir. Ele caiu do cavalo. Pronto. Acho que agora tá... Sai da frente! Sai da frente! Como é que eu paro isso? Ele tá doido! O cara não sabe nem andar de cavalo. Calma, vou cortar assim. Ah, para de tirar o carro de mim. Esse cavalo aqui, ele é mais brabo. Pronto, gente. Acho que a culpa que eu era ainda hoje... É que... É que... Que... Ele tá estragado. Não, não tá... Essa é a desculpa do Eren hoje. Ele só é mais brabo. Mas, ó, já consegui domesticar. Uh! Aí, viu? Não, eu domestiquei o meu já. Eu coloquei a cela nele. Então... Agora tem que ir para a cidade da ronda. Informação? É, a gente tem que fazer a informação. Informação. Vamos fazer, então, o Eren na frente. Eu e o Jean do lado. Na direita e na esquerda. E a Mikasa fica cobrindo as costas. Então, eu tô aqui. Eu tô dentro da cidade já. Uhul! Gente, eles prenderam o cavalo? Prenderam todos os cavalos ali? Hã? Hã? Já prendi? Tá, beleza? Nós tem que... Nossa, eu não acredito que... Que os titãs conseguiram chegar aqui também. Não é possível. De novo. De novo, não tô acreditando nisso. Jean, você vai pra onde? Você vai com nós ou vai se separar? Vai pro outro portão? Não, não, não. Eu vou ter que ir pro outro portão e cobrir lá também. Ajudar os outros guardas. Vocês tomam um inúmero, então. Vai ser mais fácil pra vocês. Eu vou pra lá, ok? Mas toma cuidado, porque você vai sozinha até lá. E bota a titã. Se você ver algum titã, você recua pra nós de novo. Se cuida. Pode ficar tranquilo. Eu vou lançar uma fumaça. Aí vocês... É, tenta não... É coisa da cobertura. Tá, tá muito estranho isso. Ok, eu vou lá pra outra entrada. Tá, tudo bem. Fui, fui. Vai, vai. Gente, o que que a gente vai fazer? Vai. Nós vai pra lá? Eu não sei, a gente vai ter que lutar. Lutar? A gente vai ter que entrar em combate. Vem, vem cá, então. Vamos pensar. O que? Ó, é o seguinte. Ó, é... Eu lembro das aulas. É o seguinte. Tãs, vocês sabem que o lugar onde eles não tem tanta capacidade de curar é a nuca, certo? É. Sim, é o único lugar pra matar eles. Sim, só que também tem outros lugares que o titã, eles não conseguem se operar rápido, como, vamos supor, o do velo e o calcanhar no pé, se vocês portarem lá o titãs cai. Nossa, é verdade. É que nem um humano. E aí, pode gente, porta a nuca, exatamente. Tá. É uma boa ideia, mas será que... Ah, talvez nós não encontremos ninguém também, porque assim que quebraram, já... A maioria das tropas já tava chegando. Não, pior que as tropas não tão aqui ainda. Então, só tá a polícia. Então, a gente vai ter que entrar em combate. A polícia militar tá cobrindo... Tá cobrindo os... A polícia militar. Ah, e a estacionária tava lá no muro. É. Enquanto a militar recuava o pessoal. Se nós vir algum, nós vai pra cima. Aliás, melhor a gente ir por cima. Por cima? Sim, pelo telhado. Mas eu não consigo. Eu vou ter que... Eu não sei o que eu vou fazer. Vamos por aqui. Acho que não tem uma escolha. Nós temos que matar. A gente vai ter que matar mesmo. Vai pra cima deles, então. Eu posso chamar a atenção deles e vocês irem pra cima. Tá. Então vamos. Mas sejam rápido. Não, sim. Eu vou tentar chamar a atenção deles. Enquanto o Nokia virar pra mim, vocês passam. Vai, 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 vai. Ele já tá vindo, ele já tá vindo. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Batem nele lá em cima. Ai. Vai. Ah, ele tá atrás de mim. Meu Deus. Vocês não conseguem. Ninguém consegue. Vai tudo morrer. Foi. Boa, amigas. Conseguiu. Matei. Boa, amigas. Matei. Ok, não foi. Vamos correr, vamos correr. Na verdade, não sabe se matamos, né? Vamos sair daqui. Matei. Peraí, eu vou cortar a nuca. Eu vou cortar a nuca. Eu matei, eu cortei. Ah, tá. Então vem pra cá, vem pra cá. Corre. Vai que ele levanta. Nossa. Eu ferrou. Ele não vai levantar. Aqui não vai conseguir. Tem mais. Aqui não tem. Espera. Não, aqui não vai conseguir. É muito. Eu sei o que você pode fazer. O que? Vai. A gente vai conseguir. Aham. Passa pelo cantinho. A gente vai... Eu vou tentar ir pra você te matar. Mas é impossível. Eu vou vir pra esse cantinho aqui. Tá bom, gente. Vamos. Mas tem muito. Ele focar, o outro vai e mata. Tá. O outro ali não viu a gente. Vai. Vai, vai. Pega, boa. Nossa. Boa, matei. Falta mais um. Falta mais um. Eu acho, né? Cara, o tanto de titã. Como é que esse titã veio parar aqui? Será que é aquele colossal de novo? Eu acho que sim. Porque ele pode ter feito um buraco novamente. Eu tô aqui por trás. É sim. O colossal é o único que tem aqui. Vai, eu não consigo usar. Ah, por que, meu Deus? Eu não vou. Eu tô na nuca, eu tô na nuca. Vamos derrubar ele. Vamos derrubar ele. Matei, matei. Matei, matei. Boa, Armin. Nice. Isso. Vamos lá por cima. Eu tô em cima das casas. Vem. Só vem aqui. Certo. Isso. Vai, 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 vai. Eu já tô conseguindo ver uma das torres aqui. Tem uma visão melhor do seu cantinho. Sim. Vem. Vem, gente. Vamos descansar. É aqui embaixo, mas eu consigo subir com o DMT. Tem mais um ali. Tem mais um ali. Tem mais. Gente, o que ela vai fazer? A minha lâmina já era. Eu não sei se eu usei errado ou ela. Não sei que eu fiz. E agora? A minha lâmina tá tranquila ainda. A minha também tá boa, mas... Peraí, eu tenho um plano pra gente matar aquele titã rapidamente. Qual que vai ser o plano? Como? Vamos pelo... Vem eu e o Eren, pelos telhados. E a Mikasa, quando o DMT vai lá e corta direto na nuca dele. Na nuca. Tá. Então vamos lá, vamos lá. Vai. Vem. Ok. Eu tô indo. Você tá vindo? Eu tô aqui já. Ok. Beleza. Agora é só ele ver a gente. Espera. Ele viu, ele viu, ele viu. Nossa, tem uns corpos mortos ali já. Vai. Boa. Vai. Vai. Foi. Boa. Perfeito. Não, Flyer. Sobe aqui, Mikasa. Vocês vão descer, eu quero entrar. Vem aqui pra cima. Sobe aqui. Vem, vem. Vamos descer mais um pouco. Vai. Pronto. Estou aqui. Ai. 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 Tá tranquilo agora. E agora qual é o seu plano? Eu não sei mais qual é o seu plano. Bom, gente. Então agora. Só falta mais um pouquinho. Eu nem acredito que a gente matou aquele titã. Armin, cuidado, tem o titã atrás de você. Sai daí. Eu nem acredito que a gente matou aquele titã. Eu nem acredito que a gente matou aquele titã. Eu nem acredito que a gente matou aquele titã. Eu nem acredito que a gente matou aquele titã. Eu nem acredito que a gente matou aquele titã. Eu nem acredito que a gente matou aquele titã. Eu nem acredito que a gente matou aquele titã. Eu nem acredito que a gente matou aquele titã. Eu nem acredito que a gente matou aquele titã. Eu nem acredito que a gente matou aquele titã. Eu nem acredito que a gente matou aquele titã. Eu nem acredito que a gente matou aquele titã. Obrigado.